No dia de hoje, que é 9 de agosto, completa 28 anos do massacre de Curumbiara. Aproximadamente 300 pistoleiros, juntamente com a polícia militar, invadiram um acampamento e foram 8 assassinados. Mais de 200 feridos. Também foi em Eldorado, Escarajás, 20 sem terra. Assassinado. Isso é um retrato que nós temos em todo o Brasil. Isso é importante a gente, todos nós, analisarmos, porque nós precisamos democratizar o acesso à terra. Nós precisamos fazer a reforma agrária. E essa CPI, a gente tem dito em todos os lugares, ela tem um objetivo muito nítido, que é perseguir, que é criminalizar os movimentos populares no Brasil. Temos dito que isso aqui é um palanque dos bolsonaristas.